Então, a princípio, foi sair um pouco do padrão. Quis mostrar pra galera que não é porque é uma parada da Volkswagen que a gente pode montar só em Volkswagen. Fala, rapaziada. Meu nome é Ikeda. Hoje eu quero apresentar um pouquinho pra vocês desse projeto BMW 320 montada nos mínimos detalhes. Body kit, capô, enfim, volante, toda interna. Projeto demorado. Tive bastante paciência. Ele estava montado com outra configuração porque eu optei em trocar todo esse kit e colocar esse kit da Castor. São bolsas gomadas. Por ser um carro mais pesado, eu acho que é necessário. E nada melhor do que um sensor pra corrigir as alturas, né? Além de tudo isso, o pessoal da Castor montou um hardline maravilhoso. Combinou muito com o carro. Amortecedor. Ele é regulável, é diferente do que você vê no mercado, né? Então, se você anda baixo, você consegue ajustar. E se você anda um pouquinho mais alto, você consegue ajustar também. Essas rodas aqui é o seguinte, se eu não me engano, posso estar enganado. Aro 19, tá? Aro 19. Tem três no Brasil. É uma réplica work, mas é uma réplica bem feita. Tá lá. Nove e meio dianteira, dez e meio traseira. Tá? Aro 19. Então, a princípio, foi sair um pouco do padrão. Quis mostrar pra galera que não é porque é uma parada da Volkswagen que a gente pode montar só em Volkswagen. A gente pode utilizar em outros carros. Tanto é que quem começou com essa onda foi o Clebinho. Depois do Clebinho, surgiu essa BMW. E é legal, né? Porque você, pô, você influencia outras galeras. Da mesma forma que o Clebinho influenciou, me deu essa ideia, outras pessoas me tira como exemplo também. Então, esse é o legal. E mostrar também, pros gringos, que, pô, a gente consegue montar um carro no nível, né? Com as peças que a gente tem. As nossas peças nacionais. Então, é isso, rapaziada. Esse é o meu carro. Esse é o meu estilo de vida. Então, vocês que querem me acompanhar mais de perto, tem o meu Instagram. Arroba Rafa, underline Keda. Agradeço demais pela parceria com a Castor. E tamo junto. Arroba Rafa E tamo junto. Arroba Rafa Obrigado.